Como conciliar a sempre constante falta de tempo com a necessária prática de atividade física? Esse é um dilema que grande parte das pessoas enfrentam. Para driblar esse problema, programas personalizados para quem tem tempo curto na academia ganham espaço e conquistam os alunos. Me ajudou porque eu ficava sempre com aquela desculpa de que tinha pouco tempo. Eu falava, eu tenho pouco tempo, não dá para malhar. E isso foi legal porque atendeu as minhas necessidades e no meu pouco tempo ele faz uma coisa fortinha que pega braço, perna, está me dando mais força. E eu estou amando. O programa Express da Bodytech, ele engloba todo o treino de força, treino aeróbico e treino de flexibilidade. Atualmente a vida é muito corrida, o pessoal não tem tempo para nada. E então os 30 minutos do treino é o essencial para as pessoas que não têm esse tempo. O tempo nem sempre é um inimigo. Programas de exercícios personalizados e bem orientados por um profissional também trazem os resultados esperados. E a atividade física pode facilmente se encaixar na sua rotina. Eu não acho que o tempo é inimigo. Eu acho que a gente que tem que colocar a prioridade. E o esporte tem que ser uma prioridade porque ajuda em todo o resto. Funciona. Esse programa funciona. Ele é baseado em estudos científicos. Ele segue o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Depende também dos hábitos de vida da pessoa. Não adianta apenas ela realizar aqui os 30 minutos de treinamento e ela não tiver um hábito saudável fora da academia. Aí ela não vai conseguir atingir os objetivos dela. Eu já notei o resultado. Eu estava super parada e eu estava sentindo falta. Eu senti muita diferença. Não só de corpo, de mais força, energia. E eu me sinto muito melhor quando eu faço o esporte. Estou adorando. Aliando o treino de 30 minutos diário com hábitos de vida saudável, os resultados obtidos pelos alunos chegam a ser comparados com os treinos de maior tempo, devido a diferença de intensidade entre os dois. Os resultados são parecidos porque nesse programa de treinamento a intensidade é maior. Então a pessoa quase não tem descanso entre os intervalos dos exercícios. Então acaba que a intensidade do treinamento é maior comparado a um treino normal da musculação. Programas de treinamento rápidos atendem não apenas aqueles que têm tempo curto para atividade física, mas também a todos que não gostam muito da musculação, mas precisam dela para complementar a sua rotina de exercícios. Não tem faixa etária, atinge todas as faixas etárias. E assim, esse programa busca atender aquelas pessoas que não têm tempo para realizar exercício físico e também aquela pessoa que às vezes vem na academia, só que gosta só de aulas coletivas, não gosta muito da parte da musculação. Então esse treino, como ele tem um caráter motivacional, ele é um treino dinâmico, então muitas pessoas procuram o programa express para realizar uma forma motivacional na musculação, para complementar a rotina de exercícios da pessoa.